Acompanha a Marlene, vai! Próximo zigue-zague, hein? De frente. Isso. Não, tá bom, tá bom. Volta andando, volta andando. Vai e volta, Carla. Pela frente agora, pela frente pra não bater no Arnaldo. Isso. Vai, 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 vai. Ei, Ei, vai cair a roupa deixeira, porque estamos com a deixeira. Tem um monte de saia deixeira que não tem que correr mais um posto. Família. Família toda. Não é... Obrigado.